propor uma primeira pauta aqui, Uruguai, aqui o paisito, vai viver uma eleição aqui do lado, então acho que é irrelevante a gente trazer, e um detalhe interessante, o Uruguai, até eu trago já o Uruguai, porque eu também acho que é uma referência para nós, é uma referência para nós da esquerda, de como se enfrenta esse pensamento neoliberal, a direita que está por aí, como se organiza a classe trabalhadora, lá no Uruguai eles têm uma central de trabalhadores que é muito forte, a PIT-CNT, que é a central que praticamente aglutina, eu não sei dizer, o Bruno talvez saiba dizer melhor do que eu, mas eu acho que deve aglutinar 80%, 90% dos trabalhadores nessa central, não é que nem aqui no Brasil, que a gente tem várias centrais que se dispersam, a luta, a PIT-CNT, e por que eu estou falando da PIT-CNT? Porque no dia 27 de outubro, agora, além das eleições no Uruguai, nós teremos também um plebiscito, vejam só, um plebiscito para rever uma reforma previdenciária que foi aprovada e iniciou a vigência, iniciou a ser colocada em prática no ano passado, e a PIT-CNT conseguiu organizar os uruguaios, a classe trabalhadora em especial, conseguiu juntar as assinaturas, como é que funciona no Uruguai? Para te ter um plebiscito, você precisa de 10% dos eleitores, assinatura de 10% dos eleitores, que é algo em torno de 270 mil assinaturas, o Uruguai é um país pequeno, com 3 milhões e meio de habitantes, mais ou menos, 2 milhões e 700 eleitores, a PIT-CNT conseguiu 400 mil assinaturas, eles conseguiram com sobra para não dar problema, e aí o Congresso teve que referendar, e esse plebiscito será realizado junto com o primeiro turno. E aí o que está acontecendo? Eu trouxe aqui a portada do Ladiária, portada não, já é a página específica, a portada é a primeira página, pessoal, mas aqui está o Ladiária Elecciones, o portal das eleições, então a notícia é que o governo concederá, olha que interessante, pessoal, o governo concederá a cadeia nacional a campanha pelo SIM, no plebiscito da Seguridade Social. Marcelo Abdalla confirmou este RUFES, que é quinta-feira da semana passada, e Lacajipou comunicou que se concedeu à cadeia nacional, à Comissão Nacional a firma dos direitos. Então, assim, achei bem interessante trazer essa notícia, quais são as principais mudanças que essa reforma previdenciária introduziu lá no Uruguai. A idade mínima passou de 60 para 65 anos, subiu, e eles estão pretendendo que o menor valor de benefício seja equivalente ao salário mínimo, que é o que a gente já tem aqui no Brasil, e no Uruguai isso não é regra, né? Então, eles estão atrás desse plebiscito querendo que isso seja implementado. E uma terceira questão é a questão dos fundos de administração privada, né? Fundos previdenciários privados que foram criados com essa reforma aí, né? Aquela picaretagem, né? Certo. A questão da previdência, né? Que o Paulo Guedes tentou fazer aqui, que fizeram no Chile. A gente tem sempre falado. O Chile é a grande referência, né? Dessa mercantilização da previdência. E a PIT e CNT estão querendo o quê? Não estão querendo conciliar que quem sabe menos... Não, a PIT e CNT quer que sejam extintos os fundos previdenciários. Então, é por isso que eu digo que é uma referência para nós. Eles estão ensinando como é que a gente tem que agir, pessoal. A gente tem que ir pelo máximo. A pauta tem que ser a máxima. Nosso horizonte tem que ser socialismo. Não adianta a gente querer ficar de horizonte aqui. Ah, é uma reforminha aqui, sabe? Um direitinho mínimo aqui. Não. A pauta tem que ser... O horizonte tem que ser o máximo, pessoal. Até para a gente poder ligar com ele, né? Então, a PIT e CNT estão querendo extinguir os fundos previdenciários. É isso que tem que acontecer. Então, vem isso pela frente. Eu achei interessante essa notícia aqui. esta cadeia de televisão nacional aí que o Lacajipou não teve como se opor a isso aí. Porque a força da central sindical... Isso aqui que é importante da gente ter em mente, Altação. Uma central sindical organizada, reunindo praticamente todos os trabalhadores do país, ela é segurada. Não tem governo que segure a gente. Por que que aqui no Brasil a gente não consegue... que as central sindicais não conseguem nada dos governos aqui? A gente viu agora as greves que estão acontecendo aí, né, pessoal? Não se consegue... A do INSS está rolando ainda. Está acontecendo aí. A greve do INSS ninguém vê notícia nenhuma. Já tem mais de dois meses de greve, sabe? A greve dos professores e técnicos das universidades foi... Não vou dizer que foi um fracasso. A greve sempre é válida, sempre deixa um legado importante, né? E tu dizer que é um fracasso e até tu... Pô, tu está jogando contra os trabalhadores que se esforçaram. Mas não teve grandes conquistas, digamos assim, né? E assim... Por que que a gente não consegue? Porque as centrais sindicais são divididas. Nós temos oito, dez centrais sindicais aqui no Brasil. Não tem uma organização. Não tem uma pressão forte. E aqui a gente está vendo, ó, pessoal, a PIT-CNT vai ter cadeia. Imagina quando que a CUT ou outra central vai ter uma cadeia de televisão para defender uma proposta de avanços trabalhistas aqui no Brasil. Difícil a gente imaginar, né, pessoal? Eu achei que é muito interessante a gente trazer essa questão toda. E só para fechar, Bruno, outra notícia do Uruguai, está aí uma pesquisa aí, que eu não sei a credibilidade, mas eu... Nos outros países é diferente daqui do Brasil, que a gente tem milhares de pesquisas, né? Mas uma pesquisa aqui dando vitória da Frente Ampla por 42% contra do Yamandu Orsi, né, que é o candidato da Frente Amplio, né, com 42%, e o Álvaro Delgado, do Partido Nacional, que é o sucessor do Lacajipou, estaria com 24%. E o Partido Colorado, que é uma terceira via, né, lá do Uruguai, André Zorreida com 12%. Então, aí, um indicativo de que a Frente Amplio talvez retome o poder, né? Bruno, o que você quer dizer sobre tudo isso, hein? Vamos lá, rapidinho. Mais para ilustrar do que para comentar a notícia em cima. Então, vamos lá. Marcelo Abdala, ou Luiz, é o secretário-geral do PIT-CNT. Ele seria equivalente ao secretário-geral da única central sindical do país. PIT-CNT é o seguinte, e em 65 foi criada a CNT, Convenção Nacional do Trabalho, porque até então o sindicalismo uruguai era fragmentado. Tinha luta pra caramba, mas era fragmentado. Foi feito um esforço conjunto e aí vem a grandeza política. Por partidos políticos rivais, a CNT é uma obra de acordo do Partido Socialista, do Partido Comunista e da Federação Arquista. criou a CNT, a CNT foi proibida durante a ditadura, até porque quando houve o golpe de Estado em 73, foi uma guerra geral de 15 dias para resistir ao golpe, até que não deu mais para segurar. E na transição política entre 83 e 85, já que a CNT estava proibida, foi criado o quê? O Plenário Intersindical dos Trabalhadores, PIT. Aí, quando voltou à democracia, foi PIT-CNT. a PIT-CNT, Luiz, eu posso estar exagerando, mas eu não lembro um plebiscito que perdeu. Perdeu um monte de eleição. O Sanguinetti foi eleito em 85, depois foi o pai desse playboy aí, o... Oh, meu Deus, o Lacage pai. Lacage pai. Não, 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 o pai dele, agora esqueci, alguma coisa, alguma coisa é o Lacage. Aí voltou o Rúlio Maria Sanguinetti, aí entrou aquele ladrão do Jorge Bagem, teve salido social no Uruguai, aí ganhou a frente ampla. Tabaré, Murquica, Tabaré. Aí veio a ameaça de insurreição militar, de coordenação militar com Guina Manini em Rios e diminuiu a diferença de votos da capital Montevideo, que é o estado do país, que vota a frente ampla, para os votos do interior. Pelo percentual que está aí, Luiz, 42-24-12, se não tiver nenhuma barbaridade, a frente ampla ganha. O segundo turno no Uruguai, ele só existe porque a frente ampla podia ganhar primeiro turno. Foi uma mudança de regra para evitar que a centro-esquerda, que a social-democracia, ganhe em primeiro turno. Eu tenho um último comentário, isso é muito sério, tá? No Uruguai, Luiz, durante os 15 anos da frente ampla, aumentou a sindicalização. Sabe por quê? Porque os setores à esquerda da frente ampla não pararam de fazer luta reivindicativa, mesmo sendo o governo. Então, tinha muita tensão, mas tinha muita tensão entre o que seria a camada de gente que chega a ocupar o ministério e a presidência, mesmo no governo do Mugico, e a base da frente ampla, que era sindicalizada, que tinha um diálogo muito bom, ou bom, pelo menos, com os setores que estavam à esquerda dela. Vou retornar aqui, Luiz, se você me permitir, no ano de 2004. Em 2004, se houvesse um certo gesto de grandeza política, haveria o que depois poderia ser uma fusão do que hoje é o Conlutas, CSP Conlutas, com as duas intersindical. E a gente poderia ter uma central sindical de fato classista e à esquerda. A outra situação que você falou poderia ser perfeita. Faz uma central só e vamos se engolfiar lá dentro. Vai tudo para a CUT. Se a CTB, que antiga CGT, vai para a CUT, o que está à esquerda vai para a CUT, vão tudo brigar lá dentro. Mas se não se deu assim. No Brasil, a gente tem oito, nove central sindicais e não tem a potência do sindicalismo que tem no Uruguai. Epílogo. Luiz, tem um ditado do Uruguai que é muito bacana, cara. Eu morei lá quase três anos. E eles têm um ditado que é o seguinte, quando o dirigente é sério, ele fala assim, eu prefiro três militantes e outra corrente do que seis da minha que não fazem nada. Pegou a malandragem? Então, tipo, sei lá, eu sou da corrente X, mas meus corregionários não querem nada com nada. Porque eu quero jogar uma conversa fora. E tem três ali que são rivais de esquerda e militão pra caramba, eu prefiro os caras. Essa noção de grandeza política e unidade, eu acho que pode ser uma bela lição na luta social uruguaia. Eu não lembro de um plebiscito que perdeu. Já teve plebiscito pra luz, pra água, pra telecomunicações, tudo que ele privatizava. Todo mundo ganhando voto. Enfim, esse aí vai ganhar de novo. Tomara, tomara. Então, e outra coisa, só pra reforçar isso que tu falou, né, Bruno, da força do poder sindical e do campo mais à esquerda que continua reivindicando e tem, inclusive, suas diferenças com a frente ampla, né? Eu tava lendo na notícia que a frente ampla foi contra termos esse plebiscito junto com a eleição. Agora, não contra o plebiscito em si, mas ao momento de estar junto com a eleição. O próprio Mujica declarou que era a favor do plebiscito em outro momento, que ia confundir as questões ali, né? E a PIT-CNT, não. Nós queremos agora. Vai ser agora. A gente quer que seja agora. E, na minha visão, é excelente que seja agora junto com a eleição. Perfeito, perfeito. Uma pauta como essa, né? A pauta previdenciária, tá? Tu ter junto com a eleição, será que os caras da direita vão ter coragem de fazer campanha contra esse plebiscito? Ah, perfeito, perfeito. Agora, no período da eleição, então, assim, para mim, é um grande exemplo de luta sindical, de luta da classe trabalhadora. É ótima essa notícia. Deixa eu trazer só mais uma mínima. Juro, claro. Uruguai, na última eleição, o plebiscito ganhou e a frente-champão perdeu. Olha aí. O plebiscito era para proibir, não permitir que as forças armadas uruguais virassem polícia, pudessem fazer segurança pública. Ganhou. E a frente-champão perdeu. Veja só, né? Veja só. Maravilha, né? Maravilha. E deixa eu dar uma boa noite aqui à Tereza Vilela chegando aqui conosco, dando uma boa noite, dizendo que é preciso trabalho de bases. O pessoal está muito preocupado com as eleições aí. Vamos deixar as eleições para os outros programas aqui, vamos focar, senão nós vamos acabar o programa falando de eleição aqui, se a gente entrar nessa batida, né? Hortência Barreto dando uma boa noite também, o Renan Miller aqui perguntando se a gente comentou alguma coisa dos faixos franceses. Não sei qual é a última, né? Dos faixos franceses. Nos diz aí no chat qual é a última, Renan, dos faixos franceses. Marina Castro também dando uma boa noite para o Luiz Portinho, Bruno, camaradas do chat chegando conosco aqui. Edilson Malaquias também falando aqui da Palestina e o Líbano, livro do sionismo israelense. e o Líbano, e o Líbano, e o Líbano, e o Líbano,